Música O meu rumo não vale o mesmo Vai eu gritar mostrando o vento Agora você apareceu Despertando meu sentido Você me compreendeu Esse ano Música 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 O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É isso que eu estou fazendo! O que é que está acontecendo? Não tem nada, não tem nada Fico com o coração que vai Por aqui, se eu não vai ser Não tem nada, se eu não me enxergar O que é isso? 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 O que é isso?